Coloca, speaker... Ah, não, desculpa, desculpa. Bora. Olá a todos. Então, estamos de volta aqui para mais uma conferência. Conferência Rosa Gabriela Gonçalves, que vai ser apresentada por Maria Lúcia Cacciola. Bom, eu queria apresentar a Rosa Gabriela Gonçalves, na verdade, sempre chamavam de Rosa com o Mãe Du, mas eu achei essa combinação tão simpática, Rosa Gabriela, eu já estava prevendo que ela ia dar aulas lá na Ufiba, porque a Gabriela tem a história lá do Jorge Amado. Eu sei que aí ficou um pouco... Eu meio que inventei... Claro que a mãe dela que inventou e o pai, mas eu ajudei a divulgar um pouco o negócio. Mas eu acho que foi o Gonçalves Dias, eu não estou de acordo com o Jacó. Mas, enfim, isso não importa. Vamos apresentar a Rosa Gabriela Gonçalves, que, enfim, trabalhou, fez o seu mestrado na USP, sobre Schopenhauer, a estética de Schopenhauer. Depois ela fez o doutorado também na USP, aí não mais sobre Schopenhauer, a obra sobre Kant, enfim, a terceira crítica. E depois ela foi dar aulas na Ufiba, na Universidade Federal da Bahia, e já há bastante tempo trabalha com as artes lá. Mas ela é artista plástica, é importante que se diga, e trabalha diretamente, portanto, com a arte, e não só teoricamente. E também, teoricamente, muito bem. Mas eu também gostaria de falar sobre o livro da Rosa, que é bastante importante, que é o livro Kant, Grinberg, Grinberg e Kant ou Kant? Não, Grinberg e Grinberg. E a questão do formalismo, que é um livro que tem uma expressão muito valiosa no momento, que a questão do formalismo na arte está sendo muito discutida, é contestada a favor e contra, e é interessante justamente a gente ver esse livro da Rosa, sobre o Grinberg, que é formalista, vamos dizer, ou não. Enfim, depois respondo. Então, agora vamos ouvi-la diretamente, e com a sua conferência, você mesmo fala o título, por favor. Eu passo a palavra à Rosa. Posso? Edu? Edu? Paro, por favor. Rosa, por favor. Posso? Quero agradecer o convite por estar aqui, desde que eu recebi o convite para participar do colóquio, eu fiquei muito feliz. Eu participei do primeiro colóquio, o Schopenhauer, em 2001, lá em Curitiba, participei do segundo, aqui em Salvador, eu já morava aqui, e fiquei muito feliz com o convite, e fiquei muito triste que não pôde ser presencial. Meu primeiro sonho, depois da pandemia, foi que eu estava no colóquio, inclusive. Mas, enfim, que bom que deu para ser organizado, estamos aqui, mas, infelizmente, pelo fato de ser remoto, eu pude assistir muito poucas apresentações, mas todas as que eu assisti foram realmente muito boas, assim, me deram muito a pensar. Quero parabenizar a Maria Lúcia pela trajetória nos estudos schopenhauerianos no Brasil, e formou tantos de nós que estamos aqui. Parabenizar os organizadores que conseguiram harmonizar todos esses fusos horários e idiomas, também, achei, assim, genial. E aí, como eu falei, eu, depois do meu mestrado no Schopenhauer, sobre o Schopenhauer, eu, apesar de Schopenhauer ser um autor que aparece sempre na área da estética, eu passei a estudar outras coisas, mas, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu me deparei com um livro de um autor chamado Wohringer, que é muito importante para o meu assunto, para o meu objeto de pesquisa, que é justamente a relação entre as vanguardas e o primitivismo. Então, eu vou falar sobre esse autor, que é o Wohringer, e sobre esse livro dele. Eu fiz uma tradução bem doméstica aqui para o inglês, por causa de alguém querer acompanhar, que eu vou tentar compartilhar aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu... consigo. Oi. Oi? Ah, está legal. Um pouquinho maior, se puder, a letra. Ops. Ah, é isso aí, o Dô. É, não dá. É, está bom. Aí, está bom. Tá. É, mas está cortando. Não. Ah, é. Você não consegue aumentar a janela, Rosa? Ah, já comprei. Isso, com o mouse. Isso, desse lado. O mesmo do lado, o mesmo na lateral mesmo. Você põe essa mesma coisa com a lateral. Na lateral, você consegue aumentar a largura. Ah, agora, acho que melhorou muito. É? É, ainda... É, tem mais... É, é isso. Menos mais. Está bom. Isso. Aqui no YouTube também está visível, Rosa. Então, acho que está ok. Ok. Eu é que enxergo pouco. Eu sempre ponho para mim a minha vantagem. Obrigada. Ai, espera aí. É muita coisa. É muita informação. Aqui na tela. Bom, eu vou ler em português, tá? E... Então, vou começar. Bem, abstração e empatia, a relevância de Schopenhauer para a fundamentação da arte abstrata. Quando o pintor francês, Paul Gauguin, partiu para o Taiti em 1891, ele ajudou a criar um dos mitos mais duradouros do modernismo do século XX. Embora poucos tenham seguido seus passos, a questão do primitivo vingou, tornando-se inseparavelmente ligada à arte de vanguarda anterior à Primeira Guerra Mundial. Alguns artistas escolheram encenar o papel de artista primitivo, alguns se tornaram ávidos colecionadores de artefatos primitivos, e a maioria, contudo, se contentou em demonstrar suas afinidades mediante manifestos e ensaios teóricos nos quais proclamavam suas semelhanças culturais, psicológicas e estéticas com os primitivos. Contudo, enxergar o primitivo apenas nos termos do exotismo não parece satisfatório. Essa explicação falha ao tentar distinguir entre possíveis concepções distintas de alteridade no interior da categoria do exótico e não coloca a questão mais fundamental se o primitivo significa a mesma coisa para o público em geral e para a vanguarda radical. Pode-se dizer que a relação entre o primitivo e o modernismo foi explicada por basicamente duas escolas ao longo dos anos. Historiadores tradicionais ou formalistas, como Karl Einstein, tenderam a ver o primitivo como uma fonte de inspiração direta e crucial para a abstração modernista. Alguns críticos culturais e historiadores mais recentes, como James Clifford, argumentaram inversamente que a relação entre esses grupos é, na verdade, inversa, com os europeus apropriando-se das produções dos povos não europeus, visando apenas seus próprios propósitos. De acordo com Clifford, tomar emprestado de culturas primitivas deve ser visto como parte do perturbador gosto das culturas ocidentais pela apropriação da alteridade para fazer das artes não ocidentais sua própria imagem, por perceber nelas capacidades humanas universais e a históricas. Gluck, Mary Gluck, essa autora, acredita que ambos os lados, tanto formalistas como contextualistas, assumem que a relação entre moderno e primitivo fosse empiricamente dada e ignoram que o significado cultural do primitivo tem de ser buscado não apenas na realidade empírica, mas também no simbólico, no interior de experiências culturais dos próprios europeus. Segundo Gluck, nenhum manifesto nos anos anteriores à guerra contribuíram mais para definir o significado do primitivo para a opinião europeia culta do que a obra de Wilhelm Wohringer, Abstração e Empatia. No conhecido Abstração e Empatia, em 1908, Wohringer estabelece uma analogia entre sua descrição de inclinação para Constwolen, ou lição artística abstrata, e a discussão proposta por Schopenhauer acerca da fuga do domínio da vontade cega mediante a imersão contemplativa nas obras de arte. Por volta de 1910, as ideias do autor sobre a abstração na arte eram objeto de intensa discussão no círculo do Blauerreiter de Franz Marc e Wassily Kandinsky. Em algum momento, por volta de 1906, Wohringer, que estava em busca de um assunto para sua tese em História da Arte, visitou o Museu do Trocadeiro em Paris, um dos maiores museus etnográficos da época. atual Museu do Homem. Nessa época, a influência da escultura tribal africana sobre os fovistas e sobre o grupo de Brücker, na Alemanha, era bastante conhecida. E foi nessa mesma coleção que Picasso afirmava ter experimentado a revelação que o levou a conceber Le Demoiselle da Vignon, ainda que em nenhum lugar do seu futuro livro, Wohringer mencione esses artistas. Mas, segundo seus comentários, a busca por uma inspiração direta nas vitrines do museu fracassou. O trocadeiro lhe ofereceu apenas um ambiente destituído de toda a atmosfera emocional. A esterilidade do ambiente foi quebrada pela entrada repentina do filósofo Georg Zimmel, que Wohringer já conhecia, pois havia assistido a uma ou duas conferências suas em Berlim. Mas, escreve ele, foi a partir das horas seguintes passadas entre as paredes do trocadeiro com Zimmel, um contato que consistiu unicamente na atmosfera criada pela sua presença, que se produziu de repente um ato explosivo que fez nascer o mundo de ideias que encontrou seu caminho em minha tese, e que primeiramente tornou meu nome conhecido pelo público. Em 1907, Zimmel publicou o seu Schopenhauer e Nietzsche, no qual dedicou um novo capítulo à metafísica da arte de Schopenhauer, o qual exerceu uma forte influência sobre Wohringer. Frequentemente crítico em relação à sua época, Wohringer acreditava que os seres humanos estavam tão desorientados no início do século XX quanto aos povos primitivos quando confrontados com um mundo que não compreendiam. Contudo, Abstração e Empatia não é um livro sobre arte modernista, mas um livro sobre a arte europeia do passado e sobre aquilo que Wohringer denomina o clássico preconceito europeu nas suas concepções e avaliações de arte. Essa pesquisa o levou a investigar as implicações espirituais que distinguem períodos da arte ocidental uns dos outros, assim como as diferenças estilísticas que parecem separar a arte primitiva da tradição da antiguidade clássica e do renascimento europeu. O ponto central de Abstração e Empatia é a distinção essencial entre a arte que proporciona o prazer por criar simulacros reconhecíveis do espaço tridimensional e a arte que suprime essa ilusão espacial a favor de algum plano e abstrato. Rosa? Oi? Desculpe interromper, o texto ainda está parecendo um pouco cortado, acho que você precisa talvez ajustar um pouco melhor. Só um minuto. E agora? Agora sim. Desculpe. Tudo bem, não, claro. Ainda bem que você avisou, né? E agora? Acabou. Tá. Tá bom. O ponto central de Abstração e Empatia é a distinção essencial entre a arte que proporciona o prazer por criar simulacros reconhecíveis do espaço tridimensional e a arte que suprime essa ilusão espacial a favor de algo plano e abstrato. Wohringer acredita, assim como muitos intelectuais de seu tempo, que cada uma dessas abordagens é capaz de produzir um certo tipo de beleza, ainda que cada uma estabeleça uma relação existencial diferente com o mundo da experiência. Enquanto uma não apenas aceita como idealiza esse mundo, a outra, a abstração, resulta da ansiedade e da incerteza face a ele e assim é compelida a criar estratégias artísticas que minimizem sua supremacia. De acordo com Wohringer, o objetivo da abstração é o de isolar o objeto do mundo exterior do seu contexto natural, do fluxo interminável da existência para purificá-lo de tudo que seja arbitrário. ele vai além especificando que este impulso para a abstração engendra a supressão total da representação do espaço. Wohringer extrai este aspecto de sua teoria do estudo da arte tribal dos povos primitivos. O estilo mais perfeito na sua regularidade, o estilo da abstração em seu mais alto grau, é aquele dos povos na fase mais primitiva da cultura, diz ele. Wohringer nega qualquer conexão entre mímese e arte. Se a arte egípcia era extremamente estilizada, diz ele, isso não se deve ao fato dos artistas não conseguirem reproduzir a realidade exterior com precisão, mas porque a arte egípcia atendia necessidades psicológicas inteiramente distintas. Nas obras miméticas, diz ele, experimentamos o prazer a partir da representação de um objeto com o qual nos identificamos. Em contrapartida, o impulso para a abstração exemplificada pelas artes egípcia, bizantina, gótica ou primitiva, articula uma reação ao universo inteiramente diferente. Ela expressa a insegurança humana e procura responder a necessidades transcendentais ou espirituais. em outras palavras, nos períodos de ansiedade e incerteza procuramos abstrair os objetos de sua contingência, os transformando em formas permanentes, absolutas e transcendentais. Sua teoria tem também uma dimensão sociológica. O medo e a alienação que o homem primitivo experimentara face ao mundo hostil teria levado ao impulso para criar formas fixas, abstratas e geométricas. O impulso artístico primal não tem nada a ver com dominar a natureza. Ele busca a abstração pura como a única possibilidade de reagir face à confusão e à obscuridade da imagem do mundo e cria fora de si por meio de uma necessidade instintiva a abstração geométrica. Essa é a expressão consumada, a única expressão que o homem pode conceber de emancipação de toda a contingência e temporalidade que se tem da imagem do mundo. O impulso para a abstração é também um impulso para retirar os objetos de seus entornos assustadores para apreendê-los nos termos de sua individualidade material circunscrita. Por meio da abstração geométrica e da simplicidade bidimensional, o artista e o observador encontram como uma ordem que os liberta do contínuo espaço temporal. Assim como o impulso para a empatia com o pressuposição da experiência artística encontra sua gratificação na beleza do orgânico, o impulso para a abstração encontra sua gratificação de negação da vida pelo inorgânico em termos gerais em toda a arte abstrata e necessidade. É preciso distinguir duas fases na história da teoria da empatia. Eu vou me deter na primeira. A primeira consistiu em uma experiência estética por meio da qual procuramos romper com a distinção entre sentimentos subjetivos e realidades objetivas. Nessa primeira fase a arte é vista como uma fusão afetiva e romântica entre alma e natureza. O defensor mais conhecido dessa primeira fase é Theodor Lips que caracterizou a empatia como uma animação de um objeto que se torna um espelho da alma da personalidade do observador. Segundo Lips em seu ensaio Aesthetische Einfühlung a harmonia estética está baseada na harmonia entre o pessoal e aquilo que lhe é estranho e a simpatia estética significa experimentar e sentir a si mesmo no outro ao mesmo tempo como algo especialmente intenso puro e livre. Trazer estético baseado nisso é o sentimento feliz do eu objetificado. Esse é o conceito de empatia utilizado por Wohrlender. Eu cito e a vida é a energia interna trabalhando lutando e concretizando em uma palavra vida é atividade mas atividade naquela em que experimentamos um gasto de energia essa atividade é uma atividade da vontade ela é esforço ovulição e movimento. Enquanto pré-condição do impulso para empatia é uma relação feliz e panteística de confiança entre o homem e os fenômenos do mundo externo o impulso para a abstração é o resultado de uma grande inquietação suscitada no homem pelos fenômenos do mundo exterior. Atormentado pelo entrelaçamento e maranhado do fluxo dos fenômenos do mundo externo tais povos os primitivos foram dominados por uma imensa necessidade de tranquilidade. A felicidade que procuram na arte não está na possibilidade de projetar a si mesmo nas coisas do mundo exterior mas na possibilidade de retirar as coisas individuais da arbitrariedade do mundo exterior para alterá-las pela aproximação das formas abstratas procurando um refúgio das aparências. O desenvolvimento da racionalidade da humanidade reprimiu esse medo instintivo condicionado pelo sentimento do homem de estar perdido no universo. Mas Borrembira acredita que em sua época o homem encontrava-se tão perdido em um estado tão desolador quanto o homem primitivo ao ter reconhecido que este mundo visível no qual estamos é obra de Maia que por magia produz uma aparência transitória em si substancial comparável a uma ilusão de ótica e ao sonho. Exatamente essa passagem que ele cita. A propriedade característica que distingue a abstração geométrica é a necessidade que sentimos nela como resultado da pressuposição do nosso próprio organismo e foi essa necessidade que proporcionou ao homem primitivo cuja dinâmica só poderemos entender se pensarmos na perplexidade que deve ter dominado sua consciência face à pluralidade e à opacidade das representações do mundo. Na necessidade da abstração geométrica ele encontrou repouso. O espaço é o maior inimigo em toda conquista pela abstração e, portanto, deve ser a primeira coisa suprimida na representação. Este postulado está inseparavelmente ligado ao postulado o seguinte que consiste em evitar a terceira dimensão a dimensão da profundidade na representação. Relações de profundidade são criadas pelo escorso e pela sombra. Sua apreensão depende, portanto, do hábito e da familiaridade com o objeto. É a familiaridade com o objeto que constrói a noção de sua realidade física a partir dessas indicações. abstração e empatia começam por abordar o impulso para a empatia e o impulso para a abstração como polos opostos. Contudo, Wohringer também chama atenção para instâncias nas quais os dois impulsos opostos coexistem. Gradação, deslocamento, transposição, recordação e interpolação fornecem alternativas a esta antítese. O gótico proporcionaria um incrível encontro entre o impulso para a abstração e o impulso para a empatia. Tendo assinalado a interação entre abstrado e representativo na arte japonesa, nos arabescos, no estilo bizantino e na arquitetura iônica grega, Wohringer observa essa interação igualmente nas catedrais góticas nas quais elementos opostos coexistem sem cancelar suas diferenças. Segundo Wohringer, a arte da sua época amalgama elementos geométicos e representativos. Wohringer não enfoca trabalhos específicos, apenas comenta brevemente algumas práticas de Rodin e dos impressionistas. A direção tomada por Wohringer reflete e expande os interesses de seus predecessores como Kant, Schopenhauer e Hegel e atraíram a atenção de autores posteriores como Rudolf Rhein e Gilles Deleuze. Para muitos autores do século XX, os textos iniciais de Wohringer estão associados ao desenvolvimento e ao declínio do expressionismo alemão. Ele não se refere ao expressionismo alemão em abstração e empatia, ainda que a frequência do uso do termo expressão no livro aponte para o interesse na arte do início do século XX. não é difícil imaginar que o fascínio que a teoria de Wohringer exerceu nos artistas abstratos de sua geração, mas não se pode esquecer que ele não entendia por abstrato o tipo de pintura não objetiva que Kandinsky e outros realizaram alguns anos depois. Ele considerava os egípcios como sendo aqueles que levaram adiante mais intensamente a tendência abstrata da abolição artística. Bem, eu vou parar por aqui e aí a gente pode eu quero deixar de compartilhar. Aí a gente pode conversar um pouco. Obrigado, Rosa. Obrigado, Rosa. Pela sua ótima conferência. Nós já temos já uma inscrição para uma pergunta que é da Maria Lúcia. Maria Lúcia, por favor. Rosa, eu não conheço esse Wohringer. Outra vez, você já falou um pouco dele para mim, mas realmente essa interpretação chopin-nauriana é bastante apropriada por um lado e por outro lado também um pouco desconcertante, porque ele buscar essa segurança na abstração diante do rumbo ou na representação estética tem a ver com essa vontade do Chopin-naurin, de escapar da vontade, etc., ou da bagunça do sublunar, como dizia o Lebran, que buscava os traços abstratos para descrever. O Lebran não falava na arte moderna, eu que estou interpretando. Ele achava que o sublunar era uma bagunça. E eu me lembrei de suponho hoje que é a frase perfeita para a pandemia, uma bagunça do sublunar. E aí eu queria também anotar que essa coisa dele não falar nos artigos, ele fala dos primitivos com muito mais ênfase do que dos egípcios, como você falou, e buscando, acho que o mesmo, e tentando trazer para a atualidade dele as mesmas razões que os primitivos tinham para fazer uma arte abstrata, dos modernos do tempo dele, dos expressionistas, do Gauguin, que começa a fazer aquelas figuras. Romão Picasso, depois que ele não fala, claro, mas pode ser também uma expressão da necessidade de geometrizar, abstrair, até uma certa situação, enganar o espaço, como você falou, eu lembrei também daquela apreciação que eu fiz sobre Mondrian, não sei se você lembra, que é justamente essa tentativa de o menos possível de matéria, até chegar a quase nada, aquelas linhas, como é que chama aquilo? Você que sabe, as grades, as grades. Então, na verdade, eu pensei que é curioso, porque ele não faz o mar, ele aplica algo que vem lá dos primitivos, uma teoria que é de Schopenhauer, que é do século XIX, a arte contemporânea, a mesma necessidade entre essas pessoas, quer dizer, entre essas figuras do tempo, e não faz nenhum, não distingue historicamente, quer dizer, ele é bem schopenhaueriano também nisso, a questão da história, ela fica um pouco obnubilada, então a insegurança do primitivo é semelhante à insegurança ou a falta de, a necessidade de abstrair a vontade de Schopenhauer do XIX e ainda passa para a contemporaneidade, que você teria que buscar uma fixidez e uma segurança no meio dessa bagunça do sublionário, como diriam Aristóteles e o Lebrano. Então, eu acho interessantíssimo, porque ele vai, ele aplica a filosofia de Schopenhauer lá, desde os egípcios até os nossos dias, né? Mas é interessante, gostei, e é o expressionismo alemão também curioso, né? Também tem outra proposta. Então, você passou por várias coisas, eu não sei se tem algum outro ponto, se eu posso ir respondendo. o centro da coisa é a ausência de historicidade, mas que tem a ver também com o Schopenhauer, são duas coisas, uma, a segurança, tentar driblar a vontade, afastar a vontade de viver de um lado, e, de outro lado, a questão dessa historicidade, né? Que o Wohringer comete do mesmo modo que o próprio Schopenhauer. É. Sabes que eles têm de história. Então, alguns comentadores acham que ele, o que eu acho também, eu concordo, que a teoria da arte, o livro 3 do mundo e tal, assim, toda a estética do Schopenhauer tem muito mais a ver com a ideia de empatia, na verdade. Seria muito mais adequado pensar a estética do Schopenhauer na chave da empatia e não na da abstração, embora não seja, faz sentido na medida que a gente pensa que existe esse desconforto com o mundo das representações. Então, ele pega esse aspecto, mas não é exatamente a estética do Schopenhauer, ela seria uma estética mais da empatia. Esse... Eu não falei esse detalhe no início, mas, assim, esse livro foi aquela tese que você publica, aquela coisa que você defende a tese e publica. E aí fez muito sucesso, ele fez aquele livrinho, um livrinho simples, mas fez muito sucesso e ele logo foi convidado por uma editora e aí essa foi a primeira obra dele, ele era bem jovem e depois ele publica um livro sobre gótico e depois ele publicou vários livros sobre arte moderna. Então, assim, esse primeiro ele era realmente bem jovem e depois ele continuou falando sobre os contemporâneos dele. Essa coisa do Mondrian também eu ia até mencionar porque quando ele fala, que eu achei que ia ficar muita coisa, quando ele fala dessa abstração da perspectiva, do escorço, da sombra e tal, ele fala que isso, que a pintura ela deveria se restringir só as articais e as horizontais. Então, exatamente a grade modernista. E a questão da abordagem, essa abordagem dele, aí que está, foi a primeira obra escrita na Europa sobre arte não europeia, conhecida. Não é assim, porque essa parte que eu li, essa parte que eu discuti, meio assim, dos princípios, depois tem toda uma parte em que ele aplica esse pensamento, aí ele fala muito do ornamento, aí ele fala que é bem parecido com a coisa das belezas livres e tal, depois ele fala bastante da arte gótica, eu me fixei nessa parte da abstração e da empatia como esses dois impulsos, mas depois ele dá vários exemplos do ornamento, ele até é um autor que é importante para o Gombrich também, que o Gombrich também fala que todos os povos primitivos, todas as culturas têm essa tendência para a abstração, mas essa abordagem dele nesse sentido, sim, dessa necessidade de dar uma ordem, dar um sentido para o mundo exterior e tal, a outra obra que na verdade é mais conhecida, que é considerada a primeira história da arte africana, do Carl Einstein, que é só de 1914, e aí o Carl Einstein tem essa abordagem que é mais formalista, que não leva para nada desse lado espiritual e de angústia, ele leva para o lado plástico, né? Uma coisa que é bem formalista. Obrigada, eu entendi, então, que a preocupação principal do Wollinger era com a arte contemporânea, ele trazia também esses elementos, também em função de explicar a arte contemporânea existencialmente, se você assim quiser, mas também com relação com a forma, claro. É, eu acho que esse é um livro que é muito de juventude, e depois ele se voltou mais para a arte mesmo da época dele. É bem interessante, eu gostei muito, gostei muito, muito obrigada pela sua fala, eu queria até falar da brincadeira que eu fiz no início, eu não concordo com o Jacóia, porque a Rosa Dias é música, então também é artista, claro que eu gosto muito da Rosa Dias, estava brincando sobre o nome apenas e as diversas interpretações que poderia ter essa escorregada, eu achei bem legal, mas na verdade, lembra que na classe eu que te chamava de Rosa Gabriela? Isso é alto, viu, Eduardo? Porque eu achava a combinação bacana. Bom, mas então eu agradeço muito a sua conferência, achei esse Borges interessantíssimo e a gente precisa conversar mais sobre essas coisas, tá bom? Foi um prazer te ouvir e te ver. Até que valeu, essa coisa de ser pelo menos visual, esse cantinho baiano seu, com tantos livros, esse cantinho está realmente dizendo sobre a sua baianidade e do seu marido. É muito divertido. Estou na Bahia e aparece esse monte de livros, né? Um monte de livros sobre Kant, né? você já fica pensando no... chama aquele instrumento, ai, meu Deus. Obrigado. O berimbau? O berimbau. É. O berimbau. Bahia é brilhante. Tem milhares e milhares de livros e virou, mas está legal, está ótimo. eu acho que é bem para dar aquele curto-circuito que a arte moderna traz também, já que você é uma artista plástica e você escolheu o fundo ideal, né? Para dar um curto-circuito nas pessoas. Obrigado, Rosa. Facilidade. Obrigado, Maria Lúcia. Agora a gente passa para a pergunta da Ana Carolina Soliva, nossa Carol. eu. Tudo bem, Rosa? Tudo. Muito bom te ouvir, te rever. Minha pergunta é... Você me escuta? Paralisou todo mundo aqui para mim. Eu estou escutando. Ah, então está bom. Minha pergunta vai no seguinte sentido, Rosa. me deu a impressão de que a leitura que você apresentou, por exemplo, a respeito da... de como o eu estaria colocado ali e a questão do espelhamento que o eu poderia ver a ele mesmo, né? Tal como você coloca e a... inclusive na questão do... Acho que o termo que você usou foi o querer, né? Minha pergunta vai no sentido de entender se não haveria de alguma maneira um deslocamento, por exemplo, da questão do transcendental que aparece no canto como espaço e tempo para algo um pouco mais psicologizado nessa leitura que o autor estaria fazendo, né? Eu pergunto isso porque, assim, eu não conheço nada sobre estética, você é super especialista nesse assunto, mas em algumas obras psicológicas, eu sei que mais ou menos nessa época tem algumas leituras que se faz do cante no sentido de entender o transcendental como num sentido psicológico e, não sei, me deu a impressão de que talvez os termos estariam sendo também nesse... nessa interpretação estariam sendo colocados, entendidos num sentido psicológico. Queria te ouvir um pouquinho a esse respeito, se você concorda, se é isso, enfim, era essa a minha pergunta. É, ele... ele... eu acho que sim, que faz sentido. Ele exemplifica muito a empatia com o renascimento, né? Então, teria essa identificação maior do observador com uma representação. de Cristo, da paixão de Cristo, de dor, todo aquele sentimento, aquele patos, né? É algo que proporciona um prazer estético maior para certas culturas, né? Tem certas culturas que têm essa expectativa, né? De ter algo figurativo e de se identificar com aquela representação. então é realmente bem nessa chave do psicológico mesmo, né? De se reconhecer no sentimento daqueles personagens, né? Ao passo que a abstração é uma relação mais mental, né? Que eu acho, assim, me parece algo muito parecido com... na modernidade também, né? Tem muitas pessoas que não conseguem sentir emoção nenhuma vendo uma obra abstrata, né? Tem muitas pessoas que sentem um prazer estético maior com obras figurativas, né? Tem muitas pessoas que face a obras tipo Mondrian, como a Maria Lúcia falou, face a uma obra abstrata, a pessoa... Ah, aquilo não diz nada para ela, né? Assim, é como se fosse só decorativo, né? E que para ter um sentimento você precisaria realmente se se identificar com esse patos, com esse afeto que está na figuração, né? Então, acho que realmente é no sentido dessa necessidade de você só sentir um prazer estético com essa identificação que vai pelo psicológico e não um prazer estético formal, né? Mas no nível da percepção com as cores, com a aparência, né? Obrigada, Rosa. Rosa, obrigado, Carol. Agora a gente passa para a questão da Ivanilde. Ivanilde, por favor. Sem som não dá, né? Oi, Rosa, oi, todo mundo. A Rosa é sempre tão gostoso de ouvir, né? Falar sobre arte, uma delícia. E eu achei muito interessante na sua fala essa... que o Fuarringa fala da arte primitiva, parece que ele faz um dualismo e abstrata e parece que na história da filosofia, bom, é especialista a você, eu de arte só gosto de apreciar, né? Mas parece que na história da filosofia tem uma distância muito grande, né? Entre o primitivismo e o abstrato. E o que me chamou muita atenção, assim, a hora que eu parei e fiquei espantada, é que o Fuarringa considera o Kandinsky, que me parece que é por excelência, considerado um autor abstrato, ele não o considera e sim a arte egípcia que na minha cabeça é tão figurativa. Eu posso estar totalmente enganada, é claro. Eu estou dizendo daquilo que eu sinto. Então, me parece que ele faz uma inversão. É isso mesmo? Eu gostaria de te ouvir um pouquinho dessa... disso, né? Quando ele diz eu não considero Kandinsky como um artista abstrato e sim os egípcios. Era isso só. Não sei se faz muito sentido a questão, mas é curta e simples. Não, faz. Eu aqui talvez pudesse ter me aprofundado mais, eu fiquei com medo de tomar muito tempo, mas ele está falando na geometria no sentido muito das artes decorativas, do friso, que nem as belezas livres, os arabescos, aquelas formas que não dizem nada, não significam nada, que aprazem por elas mesmas. É abstrato nesse sentido. Como se você pensar as decorações, os afrescos, toda aquela parte mais ornamental, que são formas, como diz o Kant os desenhos à la grecque, que são essas coisas decorativas, que não têm um significado, são formas, são coisas formais. Então, assim, não é que ele não considere o Kandinsky abstrato, o que ele quer dizer é, sim, que ele não está falando da arte moderna, que ele está pensando nisso. E aí ele acha que na arte do início do século XX, o homem está tão perdido quanto o homem primitivo. Daí essa necessidade de ordenar, de organizar. E a questão da arte egípcia, o problema não é tanto ter figura, o problema é ser imitativo. então, sim, pode ter figura. O problema é a questão da mímese, no sentido de usar perspectiva, luz e sombra, escorço. Então, sim, por exemplo, o Matisse tem figura, mas não é uma arte mimética, porque não tem perspectiva, está tudo flutuando. e o problema não é ter figura, é ser mimético, ele faz essa diferença também. Agora, eu acho que ele fala umas coisas sobre arte egípcia estranhas, porque a arte egípcia é uma arte religiosa e funerária, ela tem uma função muito específica, e ele não fala isso. Então, ela tem uma função social muito determinada, mas ela é bem esquemática, a estrutura de perfil, você vê aquela, é super esquemática. Ela é quase um código. Agora, a forma, o Manet também não é figurativo propriamente. Não. Ele não copia a realidade. Quer dizer, é, o que ele acha que confere muito esse sentimento da empatia é a nímesis, não é? Por isso que ele fala muito do renascimento, que é aquela coisa realmente ilusionista, aquela janela do Albert, a tela que nem se você estivesse vindo através do mundo tridimensional. Mas, assim, o figurativo, ele faz essa distinção. muito interessante. Obrigada, Rosa. Imagina, obrigada eu. Obrigado, Rosa. Obrigado, Ivanilde. Agora, a gente vai para a pergunta do Guilherme. Guilherme, por favor. Oi, vocês estão escutando, pessoal? Estão escutando? Sim, está com eco, Guilherme. Está com eco. Será que melhora se eu continuar falando? Continua com eco? Bom, eu vou falar qualquer coisa. Bom, queria dar os parabéns para a Rosa, maravilhosa sua apresentação, todo esse panorama que você traçou, Rosa, sobre o primitivismo, foi bem instrutivo, para quem não conhece muito, que nem eu. Eu concordo com a Catiola, Rosa, que, num primeiro momento, é uma coisa que assusta. a gente vê o Guilherme relacionado com o Chão Pinhó, mas no segundo momento faz todo sentido, porque o primitivismo, ele queria exatamente isso, ele queria retornar ao básico, ao orgânico, à vontade, ao inconsciente, essas coisas que a Carol falou super bem, e também a ideia de unidade com a natureza, e também a questão de que não há uma historicidade forte do que a Catiola falou super bem, a questão da individualidade, historicidade, que são próprias da cultura histórica, não existe no primitivismo, não tem a questão da profundidade, como você colocou no espaço, então, dá uma ideia de que tudo que é próprio do fenômeno sai, e fica só a ideia, fica a ideia homem, a ideia cachorro, a ideia sol, o homem que está representado não é o João José, é o homem geral. é uma coisa que lembra muito Schopenhauer mesmo, a cultura histórica seria muito mais o fenômeno, e a arte abstrata que já sofreu com qualquer ideia, também não seria muito Schopenhauer historiano, se você não tem o homem, não tem animais, natureza, não tem nada, a gente tem formas, aí faltaria a essência, as ideias. Então, enfim, eu concordo com você que temos proximidade, e com base nisso, Rosa, eu te perguntaria se o Wohriger, ele fala do Roquim Flores Garcia, que é um preditivista que a gente tem aqui na América do Sul, eu te pergunto isso porque ele é Schopenhaueriano assumido, ele em Paris, ele frequentava a biblioteca, e ele copiou a mão o mundo como vontade de representação inteira, e ele cita o Schopenhauer em vários textos que ele publicou escritos de filosofia, e ele fala que o Schopenhauer é uma espécie de mestre mesmo dele, da arte abstrata primitivista dele. A gente te perguntaria se o Wohriger, se todo esse povo que ele leu o Schopenhauer, e assumiu essa leitura e ser ele como uma espécie de mestre filosófica dessa sociética. Eu achei interessante essa história do Torres Garcia, porque realmente o trabalho tem um pensamento que tem a ver com isso, com essa visão que o Wohriger tem. agora, eu só conheço o livro do Wohriger, eu só conheço a abstração e a empatia. Esses outros que ele fala de arte moderna, eu não conheço. Até é uma coisa que eu estou começando a pesquisar mais, mas ele não é o autor que eu mais estudo. eu me deparei com ele, achei interessante, mas ele não tem tanto a ver com o que eu agora, porque agora eu pesquiso etnografia surrealista. Eu estou mais para o Batai do que para o... Não, mas tem tudo a ver, são várias pessoas que pensavam sobre arte primitiva. mas, enfim, eu não conheço os outros livros dele sobre arte moderna, só conheço mesmo a abstração e a empatia. E a segunda pergunta, acho que por causa do Ecke, eu não entendi quem que você perguntou se tinha lido ele. Se o Colquhão e os abstratos, os primitivistas em geral leram o Schopenhauer e citam ele assim como um mestre filosófico, um alvo do tipo. Ah, eu acho pouco provável. Não. acho que não. O Colquhão eu não sei com certeza não. Agora, o Kandinsky, sim, e aquele outro pintor do Blauheiter, o Franz Marc, leu muito Wohringer e Schopenhauer também. Ele, inclusive, escreveu sobre isso. Então, assim, tem artistas que têm essa relação mais estreita com a teoria e tal. O Franz Marc é um que tinha. Esses caras todos que eram do Blauheiter, eles gostavam de filosofia e tal. Realmente. Então, tem até um artigo sobre o Franz Marc e o Wohringer e o Schopenhauer. Então, ele é exatamente um artista que foi influenciado por esse pensamento. Ah, tá. Bom, alguns leram, então. Esses discricionistas alemães, né? Enfim, o Kandinsky era de nacionalidade russa, mas quando ele foi estudar, acho que ele foi para a Alemanha, né? Então, ele faz parte desse universo do discricionismo alemão, né? Obrigado, Marzina. Bom, obrigado, Rosa, acho que já se encerraram as inscrições, também o nosso horário já está na hora de a gente parar para um pouquinho. Rosa, mais ou menos, muito obrigado pela sua fala instigante, interessante, ótima, é um prazer, é um prazer tê-la aqui conosco. Bom, agora eu vou fazer aquela rápida parada, e nós voltamos já já para a nossa derradeira conferência, o Sr. Sidney de Oliveira, lembrando a todos que após a última conferência, nós hoje vamos ter um encerramento musical, transmissão do encerramento musical. Então, já vamos.